O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A praia do centro de Itapes parece ser um dos lugares mais esquecidos da cidade. Apesar de já ter passado por diversas reformas e melhorias na estrutura, o ponto que poderia ser um marco da cidade acabou se tornando um lugar esquecido. Após a enchente que atingiu a cidade no ano de 2015, o calçadão da praia do centro, como é conhecido o local à beira da Lagoa, na rua João Ataliba Wolf, tem sérios problemas no calçamento, iluminação e estruturas. Uma empresa vencedora de uma licitação da Prefeitura Municipal reconstruiu um muro de contenção quase um ano depois de ser destruído. Após a reconstrução, uma outra empresa aplicou os bloquetos do calçamento. Hoje, totalmente irregular e com grandes buracos, o local se tornou quase intransitável. Tchau. Tchau.